Quero escutar a sua voz Mas se o silêncio for maior Eu creio Que seja grande a certeza do meu coração O desejo de te encontrar Pois tudo que eu quero é te encontrar E ter os meus olhos fixos aos teus Eu vou descansar Só assim vou descansar A minha jornada, caminho ou canal É teu ao meu lado, começo e final